Vardão! Vardão! Anima! Quer presente? Vamos aqui, bora! Bora, 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 rapaz! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Vai, vai! Bora, bora! Pega o espaço que vai, mano! Vai! Vai, não! Vai! Ih! Bora, bora, bora! Vai, 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 vai! Bora, Daniel! Boa! Bora, bora, bora! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Vai, não, vai, não! Aê! Opa! Aê! Zação. Aê! Algo!